E o prefeito da capital também teceu críticas mais uma vez à intervenção na saúde de Cuiabá e alega que a saúde na capital piorou e dos municípios do estado também a exemplo dos hospitais. Vamos conferir. A violência com Cuiabá é muito grande. Essa intervenção é uma piada de mau gosto. Está piorando a saúde na capital. Por mais que eles tentam na mídia segurar, a saúde no estado já é um caos. Essa aí é que mereceu uma intervenção. A cidade da Santa Casa virou um hospital fantasma e está sob intervenção desse mesmo governo do estado há quatro anos. O interior está pedindo socorro. Aí eles tentam passar por cima da saúde de Cuiabá, mas está um caos. Eu não estou vencendo do tempo. Não estou vencendo de gente me reclamando e pedindo que eu vá visitar, pedindo que eu tome alguma providência. E o Tribunal do Conselho precisa ajudar. O Conselheiro precisa ajudar. Está piorando diariamente a saúde na capital. A intervenção precisa se justificar. Essa violência contra Cuiabá precisa se justificar. Então eles vão se virar. Eles vão mentir, omitir. Vão querer fazer toda essa maquiagem para tentar convencer as autoridades, Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas, de que eles estão dando conta do recado. Caos. O caos está imperando em Cuiabá. Eu estou muito preocupado porque eu sofro com a população cuiabana. Eu sofro com a população SUS. Eu que fui eleito para cuidar da vida das pessoas. Eu que fui eleito para tocar as políticas públicas de saúde na nossa capital. E essa violência está sobre Cuiabá e a população indefesa. Não tem onde correr, não tem onde gritar. Então eu preciso mostrar, democraticamente, para as autoridades competentes, no caso, Conselheiro Sérgio Ricardo, Embarrador Orlando Perri, Procurador-Geral de Justiça Deusdete, o caos que está a saúde na capital. Se queriam fabricar o caos, estão conseguindo. Perfeito. Quando o senhor disse que piorou, que está o caos, mas o senhor, no passado mesmo, veio publicamente reconhecer que havia médicos fantasmas, os medicamentos estavam faltando. Hoje nós temos um número muito maior de profissionais prestando atendimento. Inclusive, uma última operação mostra que alguns dados foram mascarados, que médicos estavam em apenas um único local e as planilhas mostravam que eles estavam em dois ao mesmo tempo. Ou seja, isso piorou? Já não acontecia no passado também? Eu nunca falei que tinha um médico fantasma. Se tinha, tinha que ser punido. Entendeu? O que eu posso falar sobre isso? Vamos tentar explicar para você da melhor forma. Essa última operação, ela diz respeito à execução do contrato de uma empresa de serviços médicos. Primeiro, os médicos novos que foram chamados foram pelo concurso que eu fiz, que eu realizei para 2.626 vagas no dia 29 de janeiro desse ano. Um sucesso concurso. Aí eles só chamaram, tomaram a gestão da minha mão e chamaram. Coisa que já estava planejada. Se você pegar o planejamento da minha equipe, já estava planejada chamar. Inclusive, naquele dia, 18 de abril. Até o dia, eles respeitaram o planejamento da nossa equipe. Segundo, que essas empresas que estão sendo investigadas, ou essa empresa que está sendo investigada, ela está sendo investigada por essa duplicidade de médicos, possível duplicidade de médicos, e por um inquérito ainda. Um inquérito que, por incrível que pareça, não entrou na atual gestão. Sabe por quê? O mesmo parecer da procuradoria que balizou a minha equipe para contratar essa empresa, foi utilizado pela intervenção para contratar a mesma empresa.